Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. A Clínica de Reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró. Um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na clínica de reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. Muito bem, povo amado, povo querido. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Que Deus lhe dê um dia muito abençoado. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Minha pretinha, bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, família Pão da Vida. Que Deus nos abençoe. Que nos mostre o caminho a seguir para continuarmos firmes, olhando para o alvo que é Jesus. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Muito bem, amados queridos. Nós queremos começar pedindo que você inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe com pelo menos dez pessoas. Leve essa mensagem, essa oração para o maior número de pessoas que você puder e se inscreva no canal. Vamos falar hoje sobre algo importante, sobre a saúde. Porque você tem a saúde biológica, a saúde do corpo. Você tem a saúde emocional, como estão as suas emoções. E a saúde espiritual, que é a mais importante. Quando a saúde espiritual não vai bem, nada vai bem. Ter saúde é uma grande bênção. É como quando temos o corpo saudável, temos mais força para trabalhar, até para servir a Deus, é verdade. E também para desfrutar da vida. E Deus tem o poder para restaurar a saúde. A Bíblia está cheia, amor, de Jesus curando pessoas, ressuscitando até mortos. Homens de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, curando. A palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava as pessoas que estavam enfermas. Diz que as vestes de Paulo, as pessoas pegavam a roupa de Paulo, vinha e passava. Deixa eu passar em você. E curava as pessoas. Mas a saúde sem Jesus, a saúde sem a obediência a Deus, não vai adiantar nada. A prova disso é que existem pessoas que estão bem de saúde. Você olha pessoas até que praticam esportes. Pessoas que na mente do povo estão muito bem quando é fé. Cometem suicídio, entram em depressão. Veja aqui na terceira carta de João, no capítulo 1, no versículo 2. Está vendo aí? O apóstolo João estava desejando que tudo fosse bem, como estava bem a alma daquela pessoa. Por quê? Porque ela estava bem com Deus. Veja aqui, Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a vocês saúde ao corpo e vigor aos ossos. Eita Deus! Quem é sábio, alimenta-se corretamente. Você sabe que a alimentação, eu e a pastora Jóssia Neto, nós estamos procurando nos alimentar da melhor maneira possível. Até por causa da nossa idade, para cuidar da saúde. Você que está nos ouvindo, não importa a sua idade. Mas a partir do momento que você procurar ter uma alimentação mais saudável, essa mudança de hábito, vai lhe proporcionar saúde. Tem muita gente que malha, vai à academia, faz uma série de exercícios, mas a alimentação não contribui para que essa pessoa goze de saúde. Aleluia! Êxodo capítulo 15, versículo 26. Dizem-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecer a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eita, Deus! Isso aqui, Deus falou, e a gente sabe que até quem serve a Deus com integridade, com temor, com reverência, evita muito mal ao seu corpo. Por quê? Porque não bebe, porque não usa drogas, porque não fuma, porque não perde noites de sono, nas farras, nas baladas. Então, essa pessoa, lógico, ela terá uma saúde melhor. Mateus capítulo 9, versículo 12, Jesus falando. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele estava se referindo aos publicanos que estavam com ele na casa de Levi, que veio a ser Mateus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo orientando Timóteo para que tomasse um pouquinho, viu? Olhe, é um pouquinho de vinho para fazer bem para o seu aparelho digestivo. Tem gente que se pega nesse versículo para poder justificar a sua bebida, né? É, sim. Efésios 5, 29 e 30. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a sua igreja, pois somos membro do seu corpo. A própria palavra de Deus está dizendo que nós devemos tratar bem o nosso corpo, tão bem quanto Jesus Cristo trata a sua igreja. Olha que coisa mais maravilhosa. O corpo tem que ser bem tratado, que é templo e morada para... As pessoas que estão fazendo tratamento médico, amor, tomando medicamentos, não devem dispensar as orações. Não devem. Sabe por quê, irmãos? Porque o remédio que você toma, se não for a vontade de Deus que você seja curado, você não será curado. Pode tomar o que tomar. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente... Está perguntando. ...que ele mande chamar o presbítero da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido o pecado, ele será perdoado. Você está vendo o que ele está dizendo? Falando aqui, até interessante isso, unja com óleo. Aí eu vejo muita gente falando contra o azeite. Irmãos, Tiago aqui era irmão de Jesus Cristo. Isso aqui é Novo Testamento. O Velho Testamento fala muito sobre a cura através do azeite, que é símbolo do sangue de Jesus e do Espírito Santo. E aqui Tiago está dizendo, unja com óleo, em nome de Jesus. No cumprimento da palavra de Jesus Cristo, que Jesus disse o quê? Que devemos pedir a cura em nome dele, né? Pois bem, está aí a explicação. Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Glória a Jesus. Irmãos, tem muita doença que é física, é biológica. É o seu corpo que está doente. Mas tem muitas doenças provocadas por espíritos maus, por demônios. A gente chama de encosto. Muitas doenças assim. Você veja, por exemplo, pessoas que têm um comportamento de doença mental. E todo mundo fala, é um desequilibrado, é um louco, é isso, é aquilo. Muitas vezes ele está apenas possesso. O que é uma pessoa possessa? É uma pessoa que o inimigo se apossou dela, tomou posse, tomou de conta. E aí precisa que as pessoas orem para que essa pessoa seja liberta. Jesus Cristo disse o quê? Em meu nome expulsarão os demônios. Aleluia. Se não existisse demônio para ser expulsado, amor, ele não tinha dito isso. Exo do capítulo 23, versículo 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. E eles o abençoarão dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Aí Deus falando, tirarei a doença do meio de vocês. Aleluia. Olha aqui, Provérbios 17 e 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Pronto, as pessoas quando estão oprimidas. Oprimidas como, pastor? Quando estão tristes, depressivas. Você olha para uma pessoa com a depressão severa, você imagina se a pessoa está doente. Olha a cara como é que está. Aquela cara desanimada, né? Por quê? Porque ele foi roubado a paz, né? Porque aquela pessoa perdeu o estímulo para viver. Então essa pessoa fica doente e essa doença muitas vezes é espiritual. E é necessário exatamente que pessoas de Deus orem por ela para que ela seja liberta. Tem pessoas que param de tomar não sei quantos medicamentos com apenas uma oração. Aleluia. Olha aí, Provérbios 14 e 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Essa é outra doença. Aleluia. Que é uma doença espiritual. As pessoas invejosas, elas sofrem muito. Sofrem muito por quê, pastor? Porque elas ficam invejando a vida dos outros, querem noter o que os outros têm. E isso vai trazer para elas tristeza, revolta, murmuração. É preciso guardar no coração a palavra de Deus para não cometer essas loucuras. Aleluia. Veja o que diz Provérbios 4, versículos de 20, 20, 21 e 22. Meu filho, escuto o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Você vê que Deus está dizendo que a palavra dEle é saúde, amor. Aleluia. Se você ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração, Deus está dizendo que é saúde. Guarda no fundo do seu coração, porque é saúde para você. Agora, outra coisa, por exemplo. Muitas pessoas, eu digo muito isso quando as pessoas me procuram para serem aconselhadas e estão passando por um processo de tristeza, depressão, ansiedade, mal do pânico. Eu digo muito assim, irmãos, irmãs, dê sentido à sua vida. Faça com que a sua vida diga para você mesmo que através dos seus atos, das suas atitudes, a sua vida está valendo a pena. A gente costuma dizer, numa adagio popular, dizer quem não vive para servir, não segue para viver. Olha aqui o Salmo 41, versículos 1, 2 e 3. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre? O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor os protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará os desejos dos seus inimigos. O Senhor o sustentará e em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Você veja que tem pessoas que são doentes ao ponto de não querer estender a mão para nenhum necessitado. Deus coloca na sua frente aquela pessoa ali. É Deus dizendo, está aí a oportunidade de você fazer o bem? E a pessoa não faz, amor. E aí fica doente. E aí sofre. E aquele dinheirinho que deixou de ajudar aquele pobre coitado, vai comprar de remédio, vai sofrer, vai sentir dor, vai passar. Aqui Deus está dizendo que Ele vai restaurar a sua saúde. Aleluia. Da doença, do leito, da enfermidade, da cama onde você tem que viver acamado. Deus está dizendo, eu te levanto. Eu restauro a sua saúde. Basta você estender sua mão para socorrer o necessitado. Oh, glória. Olha só. Olha a gratidão do apóstolo Paulo em Gálatas 4, 13 e 14. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma aprovação. Olha aí. Vocês não me trataram com desprezo ou dessem ao contrário. Receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus como o próprio Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu estive enfermo e preguei a palavra para vocês naquele momento de enfermidade e vocês não me censuraram. Ele estava dizendo, por eu ser um profeta, um pregador de Deus e estar doente, vocês não olharam para a minha doença achando que se eu não fosse um homem de Deus, se eu fosse um homem de Deus, não era para estar doente. Tem gente que pensa isso? Como é que pode ser um homem de Deus e é doente? Outro dia eu vi uma missionária dizer, eu não entendo. Eu sofro de uma enfermidade e oro pelas pessoas e as pessoas são curadas. Aleluia. Eu disse a ela, missionária, é porque tem enfermidade que é uma aprovação. Está aqui Paulo dizendo, embora a minha doença tenha sido uma aprovação. Aprovação de quem? Tem de Deus. Um espinhozinho na carne para trabalhar, para abater, para mostrar que Deus é Deus. Está vendo aí como é bonito? Olha aqui o Salmo 73, versículo 23. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eita Deus. Ele está dizendo, eu posso até ficar fraco, eu posso até ficar doente, mas o meu corpo, mesmo fraco, vai continuar adorando a Deus. Que lindo. Aleluia. Vamos orar, povo de Deus. A nossa oração é para dizer para Deus, Pai, a Tua Palavra. Aleluia. A Deus, a Tua Palavra, a Tua Palavra, a Tua Palavra é vida, é luz. A Tua Palavra é bênção, Deus. A Tua Palavra nos mostra o caminho a ser seguido. A Tua Palavra é cura. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito ter usado homens, mulheres para escrever livros tão maravilhosos. Nós agradecemos, Deus. Obrigada, Senhor. A Tua Palavra é luz. Obrigada pelos Seus cuidados. Para os nossos passos, lâmpada para os nossos caminhos. É, Deus. Continua nos ensinando, Deus. Continua nos ensinando a viver, Senhor, a Tua vontade. É, Deus. A fazer aquilo, Pai, que agrada o Teu coração. Aleluia. E eu quero pedir, a minha esposa quer pedir, Deus, que o Seu abençoe todos que estão conosco nesta caminhada. Deus, todos que estão conosco em oração, em atitudes. Senhor, os que trazem os Seus dízimos, Suas ofertas, os que pagam os Seus votos, para ajudar a Tua obra a crescer, a se multiplicar, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recompensa poderosamente o Teu povo. Senhor. Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença. Sim, meu Pai. É isso que nós pedimos, Paisinho querido, Deus amado. Aleluia. A Sua bênção, Senhor, para os que amam esta obra. Para os que desejam ajudá-la, abre as portas para ajudá-los. Abençoa, Pai, poderosamente todos que estão conosco. Sim, meu Deus. Abençoa nossos pastores, pastoras, obreiros e obreiras. Abençoa, Senhor, nossas moderadoras, moderadores, que são Tuas obreiras, que fazem a obra junto conosco, para fazer a Tua palavra chegar aos quatro cantos da terra. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Abençoa todos, poderosamente. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Muito bem, amados, o nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Glória. Deus abençoe, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe. Amém. Você está linda. Você também. E vocês também. Quem faz isso, Jesus. Beijo no coração. Todas as nossas ovelhinhas. Fiquem na paz. Tchau. 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 Obrigado.